Olá, meus queridos alunos do sexto ano do Colégio de Ficar, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio Martins, da disciplina de Geografia, e hoje nós vamos estar dando continuidade ao capítulo 6. Nós estamos falando da Terra, planeta do Sistema Solar. Bem, no nosso último vídeo, nós falamos um pouco sobre a ideia do Universo, formação do Universo, do que ele é constituído, falamos das galáxias, estrelas, do próprio Sistema Solar, da constituição dos planetas, e aí demos ênfase na questão do Universo, via Láctea. Depois, citamos um pouco sobre os planetas interiores, planetas exteriores, formação da Terra no geral, algumas dinâmicas, e depois falamos que o planeta Terra é o único que permite a vida, e falamos da dinâmica da questão da água, que nós sabemos que tudo que é vivo na Terra precisa de água, e aí nós falamos um pouco dessa importância, falamos um pouco do ciclo, e hoje nós vamos continuar, só que falando agora sobre a história da Terra. A Terra tem uma longa história, que se desenvolve ao longo do tempo geológico. Nesse tempo, mudanças são produzidas muito lentamente, e só podemos observá-la de forma indireta. Quando eu falo desse tempo geológico, eu estou falando da questão da formação da Terra propriamente dito, porque tem o tempo da humanidade também, que só que, no caso, está relacionada com a constituição do homem e da sociedade, e aqui a gente está falando dos aspectos físicos do ambiente. No caso, por isso, para facilitar a compreensão do tempo geológico, que é marcado por milhões de anos, mostrando etapas da história do planeta Terra, os cientistas estabeleceram diferentes intervalos de tempo, chamados eras geológicas. Em cada uma dessas etapas, é possível, graças aos fósseis, que nós vamos ver um pouquinho depois o que são esses fósseis, determinar as formas de vida nelas existentes, subdividindo as eras em unidades de tempos menores, os períodos que, por sua vez, são divididos em épocas. Os espaços de tempo ficam mais fáceis e menores de calcular. Aqui nós temos uma imagem que está bem didática, mostrando como é que se dá essa questão do tempo de formação. Olhando para a legenda, que está no lado esquerdo, nós temos, em laranjado, pré-cambriano, o amarelo, paleozoica, o verde, mesozoica, aí tem o rosa, que é o cenozoico terciário, e o cenozoico quaternário. E aí, no caso, é como se dá a constituição. Aqui, no esboço, que está ao lado, está mostrando do centro para fora. E sempre vai ocorrer, para a gente fazer a leitura, a gente tem que procurar uma centralidade. Nesse caso, é o centro, que vai buscar a formação da terra. E aparece o tempo, os períodos, e o que vem ocorrendo de formação, modificação, tanto física, quanto constituição dos animais e plantas que vieram surgindo ao longo dos milhões e milhões de anos. Para a gente entender melhor, a gente olha, no caso aqui, a tabela. Toda vez que nós formos analisar uma tabela de tempo, no caso geológico, a nossa leitura sempre começa de baixo para cima. Então, no caso, aí no título, a gente vai ver que é éon, era, período, época, aí no caso início, milhões de anos, e os acontecimentos correspondentes. Então, no caso, quando a gente olha para o éon, que é o primeiro, aí a gente vai lá para baixo, aí aparece pré-cambriano, e depois vem o fanerozoico. Dentro desse éon, aí vem as eras. Quais são as eras? Arqueozoica, proterozoica, paleozoica, mesozoica, que tem em verde, né? Cenozoica. Aí a gente volta para o período, né? Aí vai aparecer os períodos, já aparecendo ali no paleozoica, cambriano, ordoviciano, devoniano, carbonífero, permiano, aí vem para o mesozoico, triássico, jurássico, cretáceo, cenozoica, que no caso seria aí o período mais recente, aí no caso estaria relacionado com terciário e quaternário. Se a gente olha lá para baixo de novo, a gente olha o arqueozoica, aí no caso aparece. O que que teve de acontecimento? Formação da terra, origem das rochas e primeiras formas de relevo. Se a gente olha para o proterozoica, aparece primeiras formas de vida. Aí a gente pode adiantar um pouquinho. Se a gente olha lá no mesozoica, que é esse que está em verde, triássico, sempre de baixo para cima, né? Triássico, primeiros dinossauros, jurássico, início da fragmentação da pangéia. A gente já viu que a pangéia era quando existia uma única massa de terra, né? Que era a constituição de um único continente, depois, com o tempo que teve a fragmentação. Aí a gente olha ainda na era mesozoica, o neocretáceo, extinção dos dinossauros e outras formas de vidas primitivas, surgimento dos mamíferos e das aves. Se a gente olha para o mais recente, a gente olha para o terciário, que no caso aí, falando da ideia, era a cenozoica. Aí aparece o domínio dos mamíferos na terra, primeiros roedores e baleias, aí aparece o surgimento dos campos e pradarias, avanços na formação atual do continente, primeiros hominídeos, o surgimento do homem, e aí percebam que já aparece no período quaternário, e formação das civilizações e a constituição do tempo histórico. E percebam que aí aparecem as épocas, paleoceno, eoceno, oligoceno, mioceno, e aí a gente consegue ter mais ou menos como é que se dá essa abrangência do tempo geológico, que é isso que é importante da gente entender, saber que é dividido por eras, por períodos, e que cada período desse é associado a milhões de anos, vem os acontecimentos, tá bom? Então, há mais ou menos 4,5 a 3,8 bilhões de anos, na chamada era azoica, do grego, sem vida, a terra era muito quente, parecia com uma enorme bola de fogo. Esse foi o período de estruturação do núcleo, do manto e da crosta, e formação de microplaca. Nenhum sinal de vida terrestre. Nas eras primitivas, ou precambriano, que compreende o proterozoico e o arqueozoico, há 3,9 bilhões de anos, a terra foi esfriando de fora para dentro. Formação de cadeias de montanhas da atmosfera, a partir dos gases e vapores, e chuvas intensas constituíram oceanos e mares. Início da vida nos oceanos. Seres unicelulares. Na era primária, ou paleozoica, o que significa paleo, antiga, mas zoica, vida. Há aproximadamente 300 milhões de anos, houve o grande desenvolvimento de forma de vida vegetal e animal nas águas e em terra, como peixes, répteis, insetos, anfíbios, dentre outros. Nessa época havia apenas um continente, a Pangeia, que é o que aparece lá na tabela, no tempo geológico, e aparecem répteis, peixes e as primeiras plantas. E só lembrando aí, a Pangeia é o período em que existia uma única massa continental, e aí a partir da fragmentação da Pangeia que deu origem aos continentes que hoje temos. Era secundária ou mesozoica, meso, intermediária, mas zoica, vida. Há aproximadamente 130 milhões de anos. Foi o tempo do desenvolvimento de mamíferos, aves e répteis gigantescos, como os dinossauros. Foi nesse período que a Pangeia se separou em duas massas continentais e que houve a formação de bacias sedimentares e do petróleo. A era senozoica, seno atual, mais zoica, vida, compreende os períodos terciário e quaternário. No caso, a gente vê que é o período mais atual, era mais atual. No terciário, houve a separação dos continentes, surgiram as grandes cordilheiras jovens, quando eu falo cordilheiras, estou falando conjunto de montanhas, e a terra foi povoada de aves e mamíferos. Os primatas se desenvolveram, isto é, passaram a ser capazes de agarrar as coisas com as mãos, enquanto os grandes répteis, dinossauros, desapareceram. No período quaternário, aconteceram as glaciações com alterações climáticas e o aparecimento do Homo sapiens sapiens, isto é, os seres humanos atingem seu estágio atual. E só voltando aqui na questão mesozoica, aparece no final a ideia das bacias sedimentares, que é, no caso, aquela área que envolve também com depressões e que vai acumular restos de sedimentos, que, no caso, quando a gente fala, por exemplo, da constituição do petróleo, a gente sabe que aí ele é fruto da decomposição de seres vivos. No caso, os animais que existiam, por exemplo, no fundo dos oceanos, em algumas áreas, e essa constituição, da decomposição desses restos, no caso, orgânicos, que a gente fala, que vai resultar no petróleo, que demora milhões, milhões de anos para se formar. O que aconteceu com os dinossauros? A teoria mais aceita entre os cientistas é a de que os dinossauros desapareceram depois do choque de um asteroide com a Terra. No nosso último vídeo, nós vimos o que era um asteroide. Entretanto, pesquisadores da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, descobriram evidências de que erupções vulcânicas podem ter ajudado no aniquilamento de muitos animais terrestres e marinhos, incluindo os dinossauros. Aqui, a gente tem que, devido ao impacto e ao vulcanismo, quando eu falo aí do... Quando eu falo desse impacto, eu estou falando do impacto do asteroide e quando eu falo do vulcanismo, eu estou falando daquela dinâmica interna da Terra, que a gente sabe que tem as modificações das placas tectônicas e quando há um movimento muito intenso disso, acontece também do material que está na parte interna vir à tona para a superfície. E aí, o vulcanismo, ele está relacionado com isso. Quando o magma, a gente sabe que hoje a intitulação é magma vem do interior da Terra para fora, que a gente chama hoje de lava. Então, o vulcanismo também, ele pode ter sido um dos fatores aí, porque quando tem esse processo, muita questão de alguns gases que são nocivos, ele vem para a atmosfera terrestre. Então, o planeta ficou coberto por uma nuvem de poeira e gases nocivos, ou seja, aqueles que fazem mal. Essa nuvem teria encoberto a luz do Sol por milhares de anos. O inverno resultante da falta de luz extinguiu muitas espécies, principalmente de animais de grande porte da superfície do globo. Assim, a drástica mudança do tempo impediu a continuidade da existência de alguns animais, e quando a gente fala dessa dinâmica no passado, o clima aí, no caso, ele era visto sempre de forma muito intensa. Dentro dessas modificações, aparecia ou era muito frio ou era muito quente, e isso impactava alguns tipos de vida que já existiam ali naquele período. Em consequência de seus tamanhos exagerados, essas criaturas teriam desaparecido por falta de comida suficiente para satisfazer sua normal necessidade de alimentação. O certo é que, após a catástrofe, os mamíferos, que antes não podiam competir com grandes dinossauros, tiveram a chance de se multiplicar, ocorrendo o desenvolvimento das espécies atuais, inclusive, dos seres humanos. O tempo deixou marcas. Os fósseis apareceu nesse termo lá no início, e a gente tem que os cientistas descobriram tudo isso através da observação das marcas deixadas pela evolução da Terra, chamadas fósseis, que são os restos de animais e plantas que foram conservados naturalmente durante milhões ou até bilhões de anos. Que a gente fala quando um animal ou uma planta ele fica soterrado, a própria estrutura geológica ou a questão do solo que ficou em cima faz aquela conservação, entre aspas, conserva. Principalmente a estrutura esquelética. E aqui nas imagens a gente consegue ver, quando os pesquisadores, por exemplo, vão trabalhar nos sítios arqueológicos, eles vão justamente fazer a escavação e depois fazer a análise do que eles encontram nesses ambientes. E aí depois catalogar e estudar qual era o tempo, qual foi o período que aquela planta ou aquele animal esteve vivo. E aí eles fazem todo um estudo detalhado. Então isso que seriam os fósseis. Foi através do seu estudo que os seres humanos desenvolveram conceitos revolucionários, como o princípio da evolução das espécies e também a compreensão de processos geológicos e da história do planeta. Enterrados em lodo, lama e até mesmo em rochas, esses fósseis foram preservados em camadas chamadas depósitos de rochas sedimentares. O termo sedimentares vem de sedimentos, pequenos pedaços de rochas que se quebraram em consequência do passar dos tempos e da interferência dos fenômenos naturais, chuvas, ventos, marés e etc. Milhões e milhões de anos promoveram a sobreposição, acúmulo de umas sobre as outras, de camadas de rochas sedimentares, sendo que as mais antigas foram, é claro, ficando mais embaixo. O que a gente está falando? Que quando há uma questão de sobreposição, sempre a parte que vai sendo encoberta com o tempo, ela vai ficando como a mais antiga. Então, quando a gente olha, por exemplo, a estrutura de um solo que a gente vai ver mais aqui na frente, a gente vai perceber como é que se dá isso. Cada uma dessas camadas contém fósseis de seres vivos que existiram ao longo de sua formação. Analisando-as, os geólogos, que são aqueles técnicos em geologia, na ciência que estuda solos, rochas e afins, perceberam que os fósseis encontrados em cada camada eram um registro de um determinado período da evolução da Terra. Então, para a gente fechar esse momento, o que a gente tem que entender? Toda vez que a gente estiver falando dos solos, a gente sabe que eles são resultantes do processo de alteração física e química dos minerais que formam as rochas. Então, se a gente olha a constituição, por exemplo, de um solo, a gente sabe que ele é resultado do processo de fragmentação de uma rocha. Então, aqui nos bolsos, a gente consegue ver a rocha como constituição principal, aí depois aparece mais dois esquemas falando dos solos jovens e percebam que acontece um processo de fragmentação aos poucos, até chegar na ideia do solo maduro. Quando eu falo desse solo maduro, aí a gente está falando de uma estrutura bem mais organizada, que vem, por exemplo, horizonte O, A, E, B, C e R. Cada uma dessas camadas tem uma constituição relacionada à questão física, por exemplo, com a questão da pigmentação, a questão do tamanho dos grãos, o que tem ali até mesmo de minérios também. E, por exemplo, quando a gente fala do horizonte O, esse primeiro horizonte do solo, onde, por exemplo, está aparecendo a árvore, a parte mais escura, no caso, ela é uma camada rica em húmus, ou seja, aquela matéria orgânica que vai entrando em decomposição. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando tem um processo natural, por exemplo, se um animal morre em uma determinada camada, por exemplo, a gente fala da primeira, morreu um animal e ele ficou aí, naturalmente, o ambiente vai fazendo uma recomposição ali por cima, vai caindo folhas, galhos, areias, e aquele animalzinho ali vai ficando. Com o tempo, esse processo vai só se intensificando. E aí, mais para frente, é provável que aquela estrutura esquelética fique ali. Então, quando a gente está falando dos fósseis, é fácil buscar uma análise mais detalhada do ambiente, porque eles são seres vivos que existiram ao longo do tempo. Então, o solo ali está, de certo modo, uma função que é da sustentação e vegetação, mas ele também pode fazer com que esses animais fiquem ali, digamos ali, retidos, e que servem para estudos. Isso daí é bom para a ciência, porque assim a gente pode fazer uma análise mais detalhada do nosso passado. Tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai continuar com mais informações sobre essas questões. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!